Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Mercadinho segue na sua correção ali pelos 125 mil pontos, tá? Dólar disparando inclusive, tá bom? E não é isso que a gente vai falar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco no fechamento diário, né? Agora são 5 e 2 do dia 22, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender de quando você estará vendo este vídeo, tá? Gostaria de falar na verdade sobre isso daqui, que já fazem 4 dias da saída dessa notícia, mas eu falei que faria um vídeo e vou fazer mesmo, tá? Então B3 planeja implementar horário estendido para futuro do Ibovespa até o fim do ano. Ficou meio confuso esse título, né? Mas eles estão falando do mercado futuro, né? De acordo com o Gilson Finkielstein, em uma primeira experiência as negociações começaram às 6 ou 7 horas e terminariam às 9 e às 22 horas. E é um vídeo mais informativo, onde eu quero falar um pouquinho com vocês o porquê que eu acho isso aqui perigoso, tá? Então para começar o vídeo, né? É importante entender que eles estão falando de 6 às 9 ou, até trocar a cor aqui, das 7 às 22, tá? E não das 6 às 22, não há essa possibilidade, né? É esse range ou o outro range ali, tá? São muitas horas ainda, né? São basicamente 15 horas de negociação seguidas aí do mercado futuro, né? E qual que é o problema, tá, galera? É que hoje o nosso mercado futuro, nosso mini índice, né? Ele trabalha das 9 até às 18 e meia, né? E olha, sendo sincero, já tem bastante hora aqui também, né? São 9 horas e 30 minutos de negociação. Para que nós vamos colocar mais 5 horas e meia, né? Claro que esse aqui é o horário estendido, né? No horário não estendido a gente vai apenas até às 6, beleza? Por causa do horário de verão americano, tá? Mercado futuro, galera. O que é o mercado futuro? É o famoso day trading, galera. Óbvio, não exatamente o day trading, né? Mas é 99% posto de lado ali como day trading, né? Mini índice e mini dólar. Só que aqui é só mini índice, tá? Esse aqui é o futuro do Ibov. Aqueles mini contratos, lembra? Onde a galera, olha, inclusive eu mesmo comecei por aqui, lá atrás, né? A galera adora, é o caminho, né? O caminho do brasileiro começa no mini índice e mini dólar. Quem não começa é muito sortudo, né? E aí perde uma grana, depois aprende ou desiste, né? Vai depender de cada um. A gente está falando de mini índice. Índice futuro também, né? Ou cheio também, mas índice futuro cheio é mais seleto, né? E aí, assim, já vou adiantar que eu sou bem contra essa ideia. Eu já vou falar um pouquinho por quê, ó. A B3, posto de valores brasileira, né? Além de implementar no final do ano, entre o terceiro e quarto TRI, horário estendido para negociação do contrato futuro do Ibovespa. E se a CVM aprovar, o contrato futuro de Bitcoin também, olha lá, ó. Pra quem é entusiasta cripto, né? De repente tem preguiça aí de aprender a mexer em exchanges centralizados aí, pra mexer com o mercado futuro, você pode em breve aí ter um futuro de Bitcoin no Brasil, né? Isso aqui seria bem interessante, tá? Uma diversificação de opções, né? A ideia foi destacada em entrevista a jornalista com o presidente executivo da B3, e de acordo com ele, então, em uma primeira experiência, né? As negociações seriam das 6 ou as 9, ou das 7 às 10, né? Atualmente, o horário regular de negociação dos futuros do Iboves começam às 9 e encerra às 6 e 25, claro. E se você não tiver margem para swing trading, você vai ter que fechar suas posições um pouco antes, então isso é bem variável, tá? A demanda para o horário extra, né? Veio de corretoras de varejo do presidente da B3. De acordo com ele, o próprio mercado também tem demandado a extensão do horário de negociação da Bolsa de outros ativos, como o dólar futuro. No entanto, devido ao custo para determinados participantes, ao menos numa primeira fase, não haverá alterações de outros produtos realmente pra testar, né? Também falou de outros temas, apontando que o governo precisa estar focado no compromisso fiscal, mas aí já entra na parte política que a gente já comentou de manhã, tá? Por que eu acho isso aqui uma má ideia, tá? Porque quem mexe com o mercado futuro, mini índice, mini dólar, mini contratos no geral, sabe muito bem que durante um dia, que já tem aqui 9 horas e meia atualmente, nós temos alguns picos de volume, de volatilidade, que são os melhores momentos para operações, né? E o resto do dia fica mais marasmo, isso dentro de 9 horas. Imagina das 6 às 9 ou das 7 às 10, né? Com certeza imaginaríamos ali que o começo, né, do pregão nós teremos aqui baixíssima volatilidade, teremos um pico de volatilidade de mais ou menos das 9 às meio, ao meio-dia, 9 às 11 talvez, daria uma abaixada violenta e volta um pouquinho lá pelas 3 geralmente, aí vai morrer provavelmente o pregão e ficar lá sem volume e liquidez nenhuma, tá? Você consegue observar isso no próprio Superdome aqui, por causa dos níveis de contratos, tá? E aí, galera, essa troca de horário, por exemplo, né? A pessoa vai olhar e falar, pô, finalmente, né, posso trabalhar no meu emprego ali até as 6, 5, 6 da tarde, consigo chegar em casa e fazer uma ou duas horas de operação ainda, a depender do horário aqui que a pessoa chegar e etc, né? Olha que excelente ideia. Não, né, galera? Talvez você até consiga elaborar algum tipo de estratégia focado ali, até num swing trading talvez, mas aí demanda um capitalzinho um pouquinho maior para aproveitar essas últimas horas, mas considerando que o volume ficaria bem menor, bem fraco, teria um duplo tiro no pé para um trabalhador mediano, né, que vai lá, quer ganhar dinheiro com mini índice e mini dólar, não estudou muito investimento, já vai fazer burrada, e aí ainda nessa burrada vai fazer a burrada de operar sem volume, né, em horários totalmente off ali de grandes players, né, que daí não dá nem para tirar dinheiro do mercado direito, tá? Mas enfim, majoritariamente por isso, eu acho que isso daqui é muito análogo a colocar uma criança de 5 anos para mexer no fogo do fogão ali e imaginar que ela não irá se machucar, né, que não corre riscos, tá? Basicamente é dar aí ao investidor, não, né, dar ao CPF, né, dar ao brasileiro aí mais arma para se machucar, para perder capital, tá bom? Mas é só a minha opinião, deixa isso nos comentários, vídeo rapidinho só para comentar oficialmente a troca de horário aí idealizada do futuro do IBOF. Tamo junto.